Boletim da fama com a senhora veneno E quando Fausto tinha uma relação de afeto com os artistas, o seu apoio era dobrado Faustão também vai deixar saudade nos próprios bastidores globais Faustão sempre foi um tipo de representante dos artistas contratados pela emissora antigamente poderosa Levando para a alta direção da emissora reivindicações dos artistas Que vindas de Fausto eram analisadas de uma forma diferente e muitas vezes acatada A influência de Faustão junto aos artistas sempre foi muito grande Tanto que muitos se aconselhavam com o apresentador Ao mesmo tempo, quando necessário, o apresentador também fazia valer sua influência Para resolver questões que o incomodava, até mesmo vetando atrações em seu programa Um exemplo foi a dupla Victor e Léo, que nos seus últimos anos de carreira Antes de anunciar a separação, estava vetada de participar do Domingão do Faustão Em muitos casos, Fausto Silva fará tanto ou mais falta nos bastidores do que no vídeo À frente do Domingão Quer saber mais? Acesse Senhora Veneno nas redes sociais da ZebuFM No Face, no Insta e no Youtube da rádio tem muito mais Olha o veneno! Se eu morrer na língua, eu morro envenenada Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo Senhora Veneno!